Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Continuando aqui as tiragens para o futebol, para o Campeonato Brasileiro, a nona rodada O jogo é Grêmio e Botafogo Grêmio e Botafogo neste domingo, dia 16 às 18h30 E aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixem aqui nos comentários Para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar de Grêmio e Botafogo Vamos lá então, vamos começar com o time do Grêmio Recebendo o Botafogo em casa Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai vencer o Botafogo O Grêmio vai vencer o Botafogo, Campeonato Brasileiro É a nona rodada, o Grêmio vai vencer o Botafogo As energias para o time do Grêmio, Campeonato Brasileiro Nona rodada, domingo 16 de 6 às 18h30 O Grêmio vai vencer o Botafogo Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o time do Grêmio Aqui a carta do Buquê de Flores Olha a carta do Caixão A carta da Casa A carta da Correspondência A carta da Âncora A carta das Montanhas Olha só, a carta do Sol A carta do Chicote E a carta da Mulher Bom, tem condições favoráveis para o time do Grêmio A gente vai ver para o Botafogo ainda, é claro Mas começando aqui com a carta do Buquê de Flores Trazendo condições favoráveis, alegrias, prosperidade, felicidade aqui Para essa partida, jogando em casa Alguns cortes, algumas finalizações necessárias A questão de renovação, novo ciclo Muito forte aqui para o time do Grêmio A carta da Correspondência Trazendo uma comunicação Talvez tenha uma dificuldade na comunicação Trazendo uma comunicação um pouco mais difícil aqui, tá? Em algum momento o time do Grêmio tem que tomar um certo cuidado Que pode trazer uma questão difícil no entrosamento Trazendo um distanciamento Só que vai ter uma recuperação rápida A carta do Sol E a carta do Chicote também buscando Lutando para que o resultado venha de forma positiva A carta da Mulher é a intuição muito positiva A questão das finalizações A carta da Mulher pode ser o ponto foge Aqui para o time do Grêmio A questão da intuição E aí a finalização, né? Os aproveitamentos aqui A questão do aproveitamento, vamos dizer assim Muito positiva aqui para o time do Grêmio Então sabendo Sabendo aproveitar Vejo condições favoráveis Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô Para o Grêmio O Grêmio vai vencer o Botafogo O Grêmio vai vencer o Botafogo Campeonato Brasileiro É a nona rodada Domingo 16 às 18h30 Domingo 16 do 6 às 18h30 Vamos ver aqui as energias para o time do Grêmio No tarô Enfrentando o Botafogo Olha, a carta do Papa A carta da Morte E a carta do Eremita Bom, é aquela questão, né? Pessoal, tem a necessidade de renovação Como a carta do caixão Aqui a carta da Morte também Novo ciclo Finalizações aqui Mas tem aquela questão de Buscar o resultado com sabedoria, tá? A carta do Eremita mostra isso A carta do Papa traz questão emocional Talvez aí tenha que ter um cuidado maior Também, né? Com a parte emocional Mas eu vejo no aspecto geral até positivo Algumas situações difíceis Estagnação Distanciamento Pode ser em algum momento Na questão do entrosamento com os jogadores Finalizando com uma linha positiva A carta do Sol A carta do Chicote E a carta da Mulher Trazendo uma intuição muito forte Para o Grêmio Para essa partida contra o Botafogo A gente vai ver para o Botafogo Para definir quem vai vencer essa partida Vamos lá então para o Botafogo? Bom, vamos lá então para o Botafogo Botafogo jogando contra o Grêmio Fora de casa Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Domingo, dia 16 Às 18h30 O Botafogo vai vencer o Grêmio O Botafogo vai vencer o Grêmio Campeonato Brasileiro É a nona rodada O Botafogo vai vencer o Grêmio As energias aqui Para o Botafogo No Baralho Cigano O Botafogo vai vencer o Grêmio Campeonato Brasileiro Nona rodada O Botafogo vai vencer o Grêmio Vamos ver aqui no Baralho Cigano Para o time do Botafogo Olha só a carta do Destino Da Escolha A carta dos Lírios A carta da Foice A carta da Lua Vamos lá A carta do Boquete de Flores A carta do Caixão também aqui A carta do Homem A carta da Criança E a carta dos Livros Um pouquinho menos favorável Para o time do Botafogo Mas ainda vejo também questões Trazendo situações positivas Aqui para o time do Botafogo Começando com uma escolha Talvez essa escolha Possa trazer um amadurecimento maior Para o time do Botafogo A questão de corte Escolhas muito forte aqui Mas tem uma questão de dúvidas Dúvidas com a carta da Lua A carta do Caixão Mais uma questão de finalização De novo ciclo também Talvez esse novo ciclo Pode não ser tão positivo Para o time do Botafogo Tem movimentação Tem ação Mas também tem ingenuidade Tem questões burocráticas Então é um pouco mais difícil Aqui para o Botafogo No Baralho Cigano Vamos ver aqui no Tarô Três cartas no Tarô Para o Botafogo O Botafogo vai vencer o Grêmio O Campeonato Brasileiro É a nona rodada Domingo dia 16 às 18h30 O Botafogo vai vencer o Grêmio Vamos ver aqui no Tarô Três cartas no Tarô Para o Botafogo O Botafogo vai vencer o Grêmio O Campeonato Brasileiro Nona rodada Aqui no Tarô Para o time do Botafogo Olha só A carta da Justiça A carta da Papisa E a carta da Força Tendo que brigar bastante Para essa partida Para que essa partida Para o time do Botafogo Venha trazer uma questão favorável Mas tem que brigar muito A carta da Força mostra isso A carta da Justiça Que o resultado pode vir de forma justa E tem também a questão emocional No aspecto geral Eu vejo um pouco menos favorável Para o time do Botafogo Respondendo a pergunta Grêmio Botafogo Domingo dia 16 às 18h30 Eu vejo a vitória do Grêmio Tá bom pessoal? Bom pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem pessoal Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau